Por que que você acha que, pra quem tá falando sobre isso de sexo e tudo, por que que as pessoas traem tanto umas às outras? Sem vergonha. Pilatra! Não, não, a verdade é a seguinte, não, eu vou explicar, vou explicar pra vocês. A ocitocina, que é um... Prazer? Não, a ocitocina é um elemento que a gente tem no corpo. A ocitocina, na paixão, ela fabrica mais. A paixão é você pegar essa menina e esfregar a cara nela, você sai daqui, tá aqui, tá aqui, eu quero de novo. Isso é a ocitocina. Agora, o amor é outra história. Então, todo mundo quer ter paixão, porque é gostoso. Quem não gosta de uma paixão? Por isso que trai. Então, você pode falar a verdade? Olha, depois de velho eu vi, se o trouxa me traiu, é porque ele precisava dessa ocitocina, mas ele me ama. É fogo eu falar isso. Eu não quero. Eu fui traída, tá? Então, nos dois casamentos. Então, assim, a ocitocina que o cara precisa, aquela coisa de paixão, o cara vai lá, come, faz, 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 faz. Mas depois ele vai pra casa e vai ver que não era nada daquilo. Mas ele quer. Porque é muito gostoso. A paixão é gostosa. Então, o ser humano trai. E você quer saber? Vinte anos pra cá, a mulher trai igualzinho ou pior. Antigamente não, viu? Agora ela põe a bolsa e fala, quer saber? Eu trabalho. Eu vou pegar mesmo aquele cara. É mentira? Não, eu conheço muitos também que traem minha mesmo. E aí, deixa eu te falar. Mas aí, no seu caso, que você foi traída, que você disse. Sim. Você descobriu por você ver ou por alguém te contando? Tudo eu fiquei sabendo. Aham. Mas então, você ficou sabendo antes porque você é esse, tio. O pai do menino aí, ó. É. Caraca. O Ronaldo era um galinha de primeira. Leonino. Como foi que você sentiu? Como é que foi? Gente, se eu namorasse a Márcia, eu ia ficar quietinha. Esse assuntos, meu filho morre de medo. Ah, meu Deus, você é doido? Sabia, né, filha? Até o momento que ele arrumou. Porque assim, se pega uma coisinha ou outra, depois é não. Eu finjo que não vejo. Mas gostar de uma mulher e a mulher ligar pra ele e eu pegar o telefone que eu sabia que tinha, não dá. Amor não dá. Amor não deu pra mim. Mas aí a pessoa, então, sente vontade de trair pra querer. É tesão. É tesão. Mas ela não tem na pessoa que ela tá, que ela ama ela? Porque o amor é mais calmo. O amor é mansitude. O amor é aquele que você deita no colo e fala, porra, eu te amo. Mas é que tá errada a mulherada. Elas têm que levar o marido pra motel, sei lá, pra China, trepar. Desculpa. Na escada, que nem o Ariano, adora fazer sexo no avião, sabe? Pra deixar o homem louco. Mas a mulherada fica... Mas o que é que você diz? Sem tabu no sexo, né, amiga? Sem tabu no sexo, é isso. Então, vira o cara do avesso, filha. Eu preciso ensinar isso aqui? Mas o que é que você diz, por exemplo, as mulheres que quando são traídas, ou os homens também quando eles são traídos, que eles auto-se culpam ao invés de culpar o parceiro? Isso diz muito mais sobre auto-estima ou caráter do companheiro. Se você tá achando que você é uma bosta porque você foi traído, você baixa estima. Ele que é sem vergonha. Ou ela, santo faz. Não é sem vergonha, gente. É tesão. Você vê que as maiores traições... Porque eu atendo gente... Então quem ama não trai? Quem ama trai muito. Você vê que as maiores traições... Por exemplo, é uma repartição pública. Tá aqui meu amigo e eu aqui. Depois do almoço, aquele negócio de encostar. Sabe quando você encosta na pessoa? Aquilo vai te dando um fervor? Chega uma hora, você vai pro banheiro com o cara. E você não é puta. Desculpa. Então, a ocasião faz. Sabe? Um momento. Vigiar e orar. Eu acho que... Eu fui traída muito. E eu acho que, assim... Todo mundo erra, cara. Depende do que você quer da vida. Vai trair mesmo? Vai pegar outro e vai trair também? Então fica com aquele que teu coração arde. Não arde. Aquela paz. Sabe aquele colo de paz? Que a gente não tem lugar nenhum. Não tem? Você vai ter assim. Eu acho que, assim, kita vaiquisar. Eu acho que tem lugar nenhum. Peraí? Quero ver.